Senhoras e senhores, essa é... Nós estamos no Mineirão Essa machuca, hein? Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Mineirão! Uma deusão falou calma, fez o seu Ela é demais! Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais! Uma deusão, uma louça, uma feita inteira Ela é demais! Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais! Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ai, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais! Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais! Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais! Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Minerão! Na palma da mão! Bora! Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais! Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais! Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais! Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais! Ela é demais! Ela é demais! Tartezinha! Tchau, tchau.